Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Porque é muito importante pro vídeo, é pro canal, beleza? Então, mano, vamos deixar o like pra sair e continuar aí, demorou? Então, é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Conto com todo mundo aí embaixo pra se inscrever no canal e ativar o sininho Pra você não perder nenhuma novidade, demorou, galera? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo Um beijo pra vocês aqui embaixo, tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat Acho que tu me segue lá também, que é muito importante e é nóis, galera Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Vamos ser mais dois e vamos ser Ruzo Arfando e vamos ter Pokémon XY hoje ainda, beleza? Então é isso aí, um beijo, um abraço e fui! Ai, eu aprendi aquilo junto do Sábio Tarado E agora ele não tá aqui pra eu me mostrar pra ele Cadê? Ai, meu Deus do céu, onde você tava esse tempo todo? Ali em cima E eu não te vi? Não Você ficou deitado, né? Que você pegou uma cor Que, meu Deus, tá mais moreninho, hein? Desculpa, acho que é o sal, eu passei pro teto assalar Pra ficar bonitinho pras novinhas Ai, já parece que as novinhas iam querer um velho desse Ai, mas só... Lógico que quer um velho saudável aqui que ensina Jutsu Pros cabeçudinhos que não sabe fazer nada Eu acho que quer Ai, meu Deus do céu Ai, tá, eu aprendi o Jutsu do seu Jutsu Não acredito Aprendi sem a sua ajuda Não acredito Foi sem a sua ajuda Foi sem a sua ajuda Tá bom, quer ver uma mágica? O quê? Olha pra lá Pra onde? Pra lá, lá em cima onde eu tava Ai, tá bom, até parece que você volta lá Olha pra trás Quero ver Vem cá O quê? Vem cá Quero ver se você aprendeu mesmo aqui Não, na ovelhinha não Vou jogar em você Vai Não, tadinha da ovelhinha Três Meu Deus, você não tem coração mesmo, né? Vai Ai, meu Deus Você não tem coração mesmo, né? Eu não vou fazer isso na ovelhinha Tadinha dela Vai logo Ai, meu Deus do céu Tá Ai, eu vou fazer com calma Pra não matar a ovelhinha Olha lá Olha lá Viu? Você matou a ovelhinha E eu fiz devagar Você matou a ovelhinha Eu fiz sem força Quer que eu faça em você? Não, você fez com toda a sua força que eu sei Que? Ah Ai, meu Deus do céu Você acha que eu fiz? Você quer mentir pra mim? Mas foi bom Foi muito bom Foi muito bom Muito bom Muito bom Parabéns Parabéns, muito bom Aí, você tá ouvindo, o Cube? Você tá ouvindo? Até ele me deu parabéns Cube Até o velho Tarar É, eu fui falar com ele no meu consciente Por que? Por que você foi falar com ele? Porque sim Eu fui Ele me zoou Porque eu não Não, você não vai mais falar com ele Nunca mais Nunca Mas eu preciso mostrar pra ele Eu preciso mostrar pra ele Que eu não preciso dele Não precisa mostrar nada pra ninguém Preciso Não precisa Você quer salvar seus amigos? Você não quer Ai, mas Tá, mas eu não Você quer salvar seus amigos? Você não quer Quero Então não é Entendeu? Pra falar com ela nunca mais Ai, nem um bom dia Não, nada Nem um café da tarde Ai, meu Deus do céu Tá E quem vai garantir que ela nunca mais vai dominar meu corpo? Você tem que se garantir Não eu É, mas É só não ir falar com ela Não é o selo que você colocou em mim Ou não sei o que Nunca mais vai me dominar Se você não falar com ela Ai, mas o seu selo não garante não? Com certeza É aquele seno do Camelo Ah, tá bom Naruto O que foi? Você tem que voltar pra vila Você já perdeu muito tempo aqui comigo Ah, mas por que? Tô tão legal com você, velho Você tem que fazer as coisas Você tem um monte de treinamento pra fazer Eu sei Não, não quero voltar não Ah, você não tem opção Eu vou indo Ok, Naruto? Não, você vai junto Tchau, Naruto Você tem que falar Você tem que Onde você vai? Você vai pra vila junto Eu não vou pra vila junto não Por que não? Você tem Você tem que resolver umas coisas Ai, meu Deus do céu Tá Deixa eu voltar pra vila Ai, aquele velho me deixou sozinho Ai, foi aqui que eu lutei com o Orochimaru, né Não é A ponte tá destruída ainda Ninguém consertou ainda Ai, meu Deus do céu E começou a chover Ai, eu tenho que chegar logo na vila Meu Deus do céu Nossa, não tem ninguém na... Ai, já tá... Ai, já tô vendo Ai Ai, já tô te vendo Oi, Sakura Oi Naruto Que foi? Que foi? Onde você tava? Calma, calma Antes de tudo Você não me falou onde você foi, Naruto Tá, calma Eu não preciso falar onde eu vou Você tem noção que, tipo Todas as missões caíram só pra mim, né Sem você, sem Sasuke Sou só eu aqui agora O time 7 sou só eu Ai, calma, calma Posso te explicar ou não? Explica Pra começar, você tá bem baixinha, hein Eu acho que eu cresci mais que você Fica quieto, Naruto Vamos sair daqui, tá chovendo Ai, meu Deus do céu Vamos Até parece que é feito de açúcar Lógico que eu sou, né Eu sou uma dama Mais ou menos O quê? Tá, calma, calma Posso te explicar? Tá, explica Tá, pra começar Eu fui num treinamento especial Ah, tá Um treinamento especial É, era com o velho O velho? É E ele era bem tarado Um velho tarado? É Ah, tá E eu aprendi muito jutos legais Com o velho Como assim, um velho? Da onde que você tirou Esse negócio de velho? Ah, eu tava Meio triste ali na ponte Aí o velho falou Vamos num treinamento Aí eu achei que ele não sabia nada Ele me mostrou Vários jutos legais E ele era muito forte Hum, velho Como que era o nome do velho? Velho tarado Ah, tá Velho tarado é o nome dele? Não, é como eu chamava ele, né? Tá, e o nome dele? Ai, não vou te falar o nome dele Por quê? Porque ele era o meu, mestre Ai, meu Deus do céu, Naruto Tá, e como assim Todas as missões ficaram com você? Você fez tudo? Ah, sim Tudo, tudo, tudo? Não tenho que fazer nada hoje? Uhul! Ô, Naruto, volta aqui Que você tem uma missão Ah, não Sem missão Essa missão é só sua Na verdade não é só sua Ah, e você não Ah, eu vou embora, tchau Naruto, volta aqui Eu não quero missão, não Você tem uma missão Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu descer aí Desce aqui Tá chovendo Você vai ficar gripada Vai estragar seu cabelo, Sakura Naruto, você tá me provocando? Mas é uma provocação Daquele jeito Sai daqui, Naruto Só faça Ah, o que que foi? Fala Você tem uma missão Tá Com o Rock Lee Com o Neji E com o Kiba Só eles? Hum, não O Choji também E o Shikamaru Ah, todo mundo E você não vai? Eu não Ai, tá Qual vai ser a missão? Meu Deus do céu Certeza, você quer construir aquela ponte E eu quebrei Ai, meu Deus do céu Eu não sei qual que é a missão também Só me avisaram que você tinha uma missão Ai, tá bom Tá, então Se eu não sabe nada Eu vou embora, então Eu vou perguntar pro Rock Lee Não, eu só sei que Tem alguma coisa a ver com o Sasuke Com o Sasuke? É, com o Sasuke E você não vai? Você é a namoradinha dele e ele não vai? Eu não sou a namoradinha dele ainda Ai, tá bom Mas eu não posso Ah, por que não? Ah, você não consegue Porque ninguém me chamou pra missão Não foi o que o Hokage falou pra mim fazer Ai, tá bom Eu vou lá ver o que que é, tá bom? Tá Tá, não fica com saudades não, tá? Ai, Naruto Ai, meu Deus do céu Tem alguma missão amanhã A ver com o Sasuke Ai, meu Deus Será que a gente vai atrás dele? Ai, não sei Ai, essa noite eu tive um sonho muito bom Eu sonhei com o quarto Hokage Ai, eu não entendi Sei lá Parecia que Ai, não entendi muito bem Tá, mas hoje eu tenho uma missão A ver com o Sasuke Eu vou lá posso esperar Ai, eu ia passar a comer um lá, minha Mas eu acho que não dá tempo Será que todo mundo já tá preparado Pro negócio Pra missão? Ai, ai Eu vou lá posso esperar Pra ver o Sasuke Pra achar ele E trazer ele de volta pra vila E fazer o que eu prometi pra Sakura Ai, ai Parece que Ai, meu Deus do céu Tá todo mundo ali Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma, calma Que eu tenho que parecer um pouco Sei lá Ai, meu Deus do céu Eu tenho que matar Desculpa Kakashi-sensei vai me matar Ai, tá todo mundo ali Já honrou aquilo E eu com Kakashi-sensei Ai, meu Deus do céu O que eu vou fazer? Ai Ai, eu vou ir logo Eu vou ir logo Se eu ficar aqui Atrás das ervas Eu não vou ir Ai, tá Ah, eu vou tentar Ir na frente deles Então Eu vou meio que fingir Que eu tô vindo correndo E vou passar na frente deles Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Uh Eu tô tão animado Pra missão de hoje Que eu vou até Ir na frente Galerinha Tchau Tô indo por aqui Tá bom Eu vou por cima aqui Tá bom Tchau Kakashi-sensei Tchau 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 Meu Deus Mal posso esperar Pra missão de hoje Uh A missão de hoje Vai ser a ver com o Sasuke Eu tô na frente de vocês Ai, ai Mal posso esperar Pra encontrar o Sasuke Será que eu vou conseguir Encontrá-lo? Ai, meu Deus do céu Mal posso esperar Tô indo Sasuke Me aguarde Tchau Tchau